Já começa a filmar e a gente tá ocupado. Tô bem louco, vocês querem verão. O que será? Não sei, mano. Tinha todo o toque. Não sei. 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 Não. É zero. Olha lá. Levanta. Faz um? Tinha cinco ou uma tarde. Não precisa. Não vai mais aqui. Eduardo é vindo. Mais aqui em Tóquio. É. 2. Pelo dzięki. 3. 10. 3. 1. 2. 2. 2. Fica aí, com a minha mão na frente. Aê Bruno! Que é nóis em toque, hein? Shibuya! Uh! Tá um telão atrás de você! Tá bom, já!